A todos aqui, o pessoal da Proat, Sérgio Servindo, Le Biquírio, Chefia da Proat Servindo. Como você pode ver, toda a diretoria está aqui servindo. Muito bem, parabéns. Aqui está o Aurí, meu Chef. O senhor sempre vem aqui? Olha, rapaz, eu frequento aqui direto. Queria dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Que a vontade, a noite é sua. Muito obrigado. É isso aí, essa é a Proat. Você está me sendo servindo aqui para a arte. Muito obrigado. Obrigado. Olha aí, obrigado. Você merece, Flávio. Obrigado, você merece. Espero aí que estejamos dentro. Deus permitiu. Não é permitiu. Não é permitiu. Fica a vontade.